olá galera olha aí o chalézinho que a gente ficou esse aqui aqui na aqui em touros no rio grande do norte show de bola viu preço tranquilo dá pra pagar tranquilamente nada absurdo atendimento de primeira super limpo super organizado ar-condicionado fogão fogão elétrico a indução viu frigobar tudo show de bola é o nome do do condomínio é paraíso brasil estamos no calcanhar calcanhar do brasil o 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 Vamos lá. Parece que tem areia ali na frente, vamos analisar o caso. Já sabia que estava fechado porque está em obras de melhorias. Está escrito ali, hoje são 10 de fevereiro de 2020, está ali, farol fechado para reformar. E lá está o farol, esse é o farol do calcanhar, que é propriedade da marinha. E é ali onde o vento faz a curva. Já ouviu falar onde o vento faz a curva? É ali. Para para tirar uma foto. Pronto, dizem que aqui é o marco zero oficial. Além daquele marco zero lá, aqui tem o monumento. Eu acho que o marco zero é lá. Mas tudo bem, aqui é o marco zero oficial e estamos aqui. Quilômetro 0.0. Da BR-101. Show de bola, meu velho. Show de bola, meu velho. Show de bola, meu velho. Esse barulho é o suporte. Está vazio, ele fica vibrando. Mais do que o normal. Deixa eu ver se custa a lenda de vaca, aqui é o óbvio. Vou chegar lá no chalé e vou verificar o aperto dos parafusos da moto. Chega, chega. Está vendo que aqui é onde o vento faz a curva? A nuvem lá faz a curva também. E aí está o monumento do marco zero. Será que tem areia por ali? Tem algum mercadinho por aqui? Tem não, né? Ah, só tem um restaurante, né? Beleza. Ah, só tem um restaurante. Ah, só tem um restaurante. Está mais um dia aqui A CIDADE NO BRASIL Tchau Tchau Tchau